Bom dia, pessoal. Já cuidei da Dona Lúcia, já cuidei de mim também. Eu vou só arrumar meu cabelo aqui, que eu vou fazer nosso almoço. Fazer nosso almoço, sim. Talvez eu vou no mercado. Vou comprar uma cervejinha pra me tomar no almoço. Acho que só uma mesmo dá. E... Não, só umas três, eu acho. É pertinho o mercado. Vou fazer a comida da Dona Lúcia e a minha. Eu acho que vou fazer uma comida só. Gente, eu tava... Eu fico besta assim, sabe? Como é que uma mulher assiste o vídeo de outra mulher e fala pra mulher assim... Nossa, você tá acabada. Tem quantos anos, fulano? A pessoa tem 41 anos e olha pra pessoa assim e diz, ah, você tá acabada. Eu fico besta, sabe? Como é que uma mulher tem coragem de olhar pra outra mulher e falar um negócio desse. Ainda mais pra uma mulher que vem da roça. Porque a gente que vem da roça, a gente é a si mesmo, né? Não é porque a gente quer, né? A gente tem a afeição cansada, a gente tem ruga, né? Desde quando a gente já nasce já estressada. Porque o pai e a mãe da gente socam a gente na roça pra trabalhar. A gente ainda é criança, né? A pessoa tem coragem de olhar um vídeo da outra e falar que a outra tá acabada. É muita falta de respeito com a pessoa, ó. A pessoa mora na roça, trabalha na roça. Tem gente que é jovem e parece ter mais idade. Tem outras que tem mais idade e parece ser jovem. Mas isso não é pra qualquer... Não é pra todas, não. É pra algumas, né? Eu sinceramente, eu sinceramente, eu fico besta de ver esses comentários, né? Nossa, como você tá acabada. Acabada tá a cara de quem fala. Ui, tudo escuro. A Sandra, quando ela chega aqui, ela fala assim... Nossa, você tá dentro de uma caverna, é? Ai, ai. O Thiago falou pra não deixar o feijão, pra ele cozinhar o feijão. Então, é ele que cozinha o feijão. Cozinhar o feijão depois do almoço. Porque ele tem feijão cozinhado, né? Vou colocar um pouquinho de... De vinagre aqui nessas vasilhas dele. Porque fica o café dentro nessas vasilhas. Fé dentro, fé dentro, fé dentro. A gente bota vinagre e sai esses fedorzinhos, sabe? Ah, bem. Tem salada, repolho. Posso estar fazendo uma saladinha de repolho também, pra nós almoçar. Falei pra vocês, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver, vocês feijão. Qual o feijão que tá bom? Tá bom. Eu que tenho dois feijão aqui, eu vou ver se ele vai botar um pra frever. Pra ver se os dois se presta. Vou fazer só um pouquinho de arroz. Esse dia eu fiz arroz. Vou fazer arrozinho aqui nessa panela. É grande essa panela, mas tem essa pequenininha aqui. Eu vou desocupar ela aqui. O negócio que o outro feijão, eu tô fazendo o outro feijão. Vou colocar aqui. O outro dia eu uso ele. vocês ficam só sujando vazia né acampada aí ó nós estamos com a cara de gordura tá só gordura a cara de vocês não vou limpar eu não vou limpar mais na minha roupa porque eu tô limpando na minha roupa as mulherada tá tudo doida tá tudo doida gente não tinha nossa sujeira nessa pia parece que na hora que eu chego o espírito da sujeira vem junto trazendo louça suja só pode Deus que me perdoe tá falando assim é porque eu sujei né por isso que tem louça suja eu vou comprar outro quadro esse quadro aqui tá muito feio velho não sei não eu tô achando se feio meio suspeito mais acho que eu não vou não vou fazer não vou eu acho que eu não vou querer esse feijão não tô achando ele assim mesmo e sem graça só foio a sua Tchau, tchau. Tchau. Perdi o negocinho porque eu pego o arroz, porque eu meço, eu não coloco muito arroz no fogo. Tchau. 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 Tá duro. Tchau. 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 De roupa pra mim não passar pra me guardar Roupa minha, sabe a minha roupa que eu lavei? Por isso não dá cama Na cama aqui no quarto, né? Do meu quarto Quando eu for descer pra me guardar o lixo Aí eu vou lá no mercado Eu acho engraçado assim Quando vocês estão assistindo meus vídeos Aí vocês pegam e tiram uma foto e mandam pra mim Tudo bem? Ai meu amor, vou já falar contigo Lógico que tá tudo bem Melhor agora Pera aí gente, eu vou já falar aqui Voltei Voltei pessoal Tchau 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 Teve uma abelagem, né? Sandra, quando é que tu vai virar o disco? Ai Jesus Acho que é CD, disco, alguma coisa A gente tem uma coisa daquele disco, daquele disco antigo Ela tem até a caixa de som Até o trem lá que bota Até o trem lá que bota A gente já assiste Vê lá as moscas lá Pera aí gente Pera aí gente Pessoal, vamos almoçar? Hoje eu fiz Farinha d'água Farinha d'água não, né? Farofa d'água, né? Segui isso Pra mim comer de mão Ai, tá invejando o povo agora Não, eu tô estressada Quero comer de mão Tá bom? Tô estressada Quero comer de mão Posso? Eu li um comentário assim Mete que a cara nem treme Mete que a cara nem treme, tá? Vai acreditando que eu tô mentindo Tá? Vai acreditando que eu tô mentindo E vai fazendo conta fake aí Pra me prejudicar Tá bom? Que aí quando o pau te achar Tá? Um povo véio invejoso Que não tem coragem de trabalhar E quando vê a gente trabalhando E ganhando dinheiro da gente Vem querer derrubar a gente Vem querer fazer Chafurda aqui no canal da gente No trabalho da gente Vai trabalhar também Vai fazer um canal pra todos Ter os amigos Ter os inscritos E deixa a minha vida em paz E vamos mudar de assunto Porque nossa comida é sagrada Deus não se agrada da gente Que come brigando Porque nós nem cachorro somos Cachorro é que come brigando Arrozinho branco E carne do sertão Que nem diz a Baianinha A outra falou assim Ai não tá falando coisa com coisa Eu queria se fosse tu Se você estivesse estressada Se você estivesse estressada Estivesse nervosa Se você ia conseguir falar coisa com coisa Tá gostoso Tá delícia a minha comida Tá passando a supetida Tá passando a supetida Toda coisa assim Mensagem ruim que eu não gosto Eu apago Eu bloqueio pra pessoa Não vir me perturbar Só perturba a gente De qualquer jeito Né Eu gosto da gordurinha Faz mal Mas eu gosto A Sônia tava falando comigo Pra mim não comer salsicha Porque é Resto de De animal Né Eu já não gosto mesmo Vocês veem como é difícil comprar Agora Jamila gosta Me ama Uma escrita Falou pra mim Que com medo de mão Desestressa É verdade Sabia Que desestressa mesmo A gente Eu não gosto de fazer assim não Assar na mão não Eu gosto de fazer assim A Adriana tava falando pra mim assim Santruxca Que é assim que ela me chama A cerveja também engorda Viu Não engorda não Cresce a barriga Né Adriana Cresce a barriga Na televisão tá ligada Tchau 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 Com medo de mão é pra quem sabe Não é pra quem quer não Né Tchau 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 Gente Gente meu lixo tá ali Pra mim guardar Ai ai Eu fiz muita farofa Mas é bom que a gente guarda Né Pra gente comer Na janta Talvez Vocês não vão jantar não Gente Vocês caçou Tava pra vocês comerem Porque se vocês jantar Só foi ontem Que eu jantei Já amanheci Já com a Então assim Não Quem tem costume de jantar Não tem como não jantar Né Não tem Quando eu morava na roça Eu tinha costume de jantar Porque assim A gente só Almoçava e jantava Não tinha outra coisa Pra gente comer Se não fosse arroz Sejam Uma vez no ano Um pedacinho de carne Bora ver O que que tá passando Gente do céu Esse lugar aqui é perigoso Ó Aqui não Aqui no centro Aqui no centro não Aqui no centro não Aqui é um bairro Mas assim Nesse outro lugar Em volta É perigoso Ó Meu Deus Como é perigoso Aqui não Aqui é o bairro Aqui é o bairro Mais nobre Que tem Esse daqui Não é perigoso Aqui é o bairro Amém. Uma escrita falou assim, eu acho que tá bom você conversar contigo, parece que tu tá conversando do meu lado. Uma vez um escrita também falou assim, nossa como ela dá atenção pra gente, ela conversa com a gente como se a gente estivesse do lado dela. Mas é bom assim né, olhar olho no olho. Só gostar a tampa pra gente ir na praia. Podia ter ido né. Tchau. 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 Eu peço na carne que tem sal. Eu tive que frever ela duas vezes na água quente. Dei vontade de pegar essas línguas, essas fofoqueiras e também frever na água quente juntas. Tchau. Cidade que se tornou a capital mundial do pão de queijo. Gente, agora os pão de queijo aqui são gostosos ó. Comendo e falando em comida, sim gente, o que é que tem? A Sônia colocou uns pão de queijo pra mim. Meu Deus, mas dá gosto a gente comer ó. E eu não sou chegada em pão de queijo não. Agora o queijo eu gosto. O queijo, eu amo o queijo. Vocês tem um olho grande né. Olha o quanto vocês fizeram. Hum. É porque essa farinha lá incha. Eu botei um pouquinho assim e ela cresceu. Será onde é essa cidade? Ah. Locação mineira. Não só podia ser em minas mesmo. Tchau. Tem uma pessoa, que ela fala assim, que a comida é sagrada. A gente tem que comer, agradecendo pra gente ter o alimento da gente, né? Comer, agradecendo, pra que Deus nunca deixe faltar na nossa mesa, né? Porque tem tanta gente que tem que passar fora. Aqui mesmo, né? Nossa, se vocês veem isso aqui, como é que é aqui? Ah, mas na tua cidade, assim, mas na minha cidade, minha cidade é pequena, a gente já vê isso aqui, né? Tem gente que vem pra arrumar emprego. A gente aqui não consegue arrumar emprego, aí fica na rua, dorme na rua. Gente, se vocês veem isso aqui, ó, bem aqui em frente do mercado. Seis horas da tarde, quando a gente vai no mercado, chega a dar dó. Eu nem gosto de ir no mercado mais, assim, de tarde. Às vezes eu vou comprar um lanche, vou comprar alguma coisa pra me comer. À tarde, assim, aí eles ficam, assim, pedindo, né? Pra gente comprar pra eles. Precisa de ver, ó. Aí, a gente fica gravando o vídeo e brigando, né? E o pior é que a gente tá gravando o vídeo pra ganhar o pão também. E a gente fica brigando, né? E quem não gosta de assistir vídeo da gente brigando, nem assiste a gente. Porque a gente tá brigando, tá discutindo, né? Essa menina mesmo, ela falou pra mim. Quando ela começa a assistir um vídeo, a pessoa tá comendo, a pessoa começa a brigar. E a gente fala, ai, não assiste mais aquele vídeo. A gente tem pavor de ver a gente, é, assistindo, é, gravando vídeo, comendo e brigando. A gente não é cachorro, né? A gente não é cachorro, né? Tá passando um almoço aqui no jornal. Falando sobre alimentação. Tá vendo tudo que a Sandra me explica? Eu estou explicando aqui, ó. Que a gordura que a gente tem que comer é gordura sadia. Que é do abacate, que é do amendoim, que é do... Da castanha. A gente vai falar em castanha, castanha do Pará, que é cara, ó. Lá no meu estado, a castanha já era cara. Imagina aqui. Tá vendo, ó? A gente tem que se alimentar bem, gente. Através de lentilha, ó. Verdura, frutas, feijão, almeida. Ó, aí, tá vendo? Aí vocês reclamam, que eu fico falando. Agora eu vou levar pra aqui, ó. Baguncei. Eu vou levar pra aqui, ó. Oito de frango, carne magra, peixe ou ovos. Dá para seguir? Não, dá. Só que eu estou comendo uma feijoada agora. Está vendo? Mas tem uma couve. Não se nunca. Não se nunca. Mas eu estou esforçando bastante. Porque eu sei que estou assim. Não sei se derogando. Dá para ver que está se esforçando. A mulher não. Hum. Hum. Estou tentando colocar também. Está vendo? Não adianta gente. Vocês querem botar aqui. Que a pessoa tem que comer. Não tem que comer assim não. Tem que comer controlado. Olha. Batata frita. Nem pensar em batata frita. Quando eu era menina eu comia batata frita. Eu amava batata frita. Eu ia para as festas. Só para comer batata frita. Nossa. E a moça. A moça é a cara da Sandra. Vocês querem ver ela? Ah, saiu. Eu ia mostrar ela. É a cara da Sandra. Até o olho verde. Ela tem. Comi demais. Eu nem vou mostrar para vocês a situação. Meu Deus. Quero agradecer a vocês. Pela paciência que vocês têm comigo. Né? Que gostam de mim. Quer ver eu crescer aqui. Né? Muito, muito obrigada. Essas pessoas que estão fazendo conta fake. Eu vou bloquear tudinho. Porque eu não quero gente falsa aqui comigo. Me tirando do sério. Tá bom? E vai acreditando que eu estou mentindo. Tá? Vai acreditando. Depois não diga que eu não avisei. Um beijo. E até o próximo vídeo. Viu, pessoal? Do céu. E vai acreditando. E vai acreditando. Obrigado.